Ao nosso lado, o doutor Carlos Alberto Conde Oliveira, mais uma vez, gentilmente, atendendo a nossa reportagem. A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, o Tiago Aparecido Trale. Trinta anos, trabalhador rural, morador no município de Itabatinga. E na última sexta-feira, por volta das quatro e meia, ele jogou o carro em cima da sua ex-companheira, que tinha, inclusive, medida protetiva da justiça para que ele não pudesse se aproximar dela, e acabou atingindo com mais gravidade a criança de cinco anos, filha da sua ex-companheira, que, inclusive, ficou hospitalizada e ainda permanece em tratamento médico. Doutor, o senhor se baseou em que para poder pedir a prisão deste homem, que foi feito hoje pela polícia? Bem, na verdade, já existia um inquérito policial em andamento, em que ele havia agredido a sua ex-esposa. Em razão dessa agressão, nós instauramos o inquérito para fazer a apuração devida e solicitamos a medida protetiva, porque essa foi a intenção, a manifestação da própria vítima nesse caso. Então, foi decretado pelo juiz criminal a medida protetiva, que ele não poderia se aproximar dela. No dia 26, no último dia 26, ele, desrespeitando a determinação judicial, ele jogou o carro em cima, propositadamente, deliberadamente, contra a sua ex-esposa, que estava com a filha junto, a filha de cinco anos. Ambas foram atingidas, jogadas ao chão, e sofreram lesões, lesões graves. Eu entendo que não só houve o descumprimento, como o ato em si foi muito grave, e que ele atentou, realmente, contra a vida delas, tanto da mãe quanto da filha. Em razão disso, eu demonstrei ao juiz a necessidade da prisão preventiva, tendo em vista que, amigavelmente, ele não cumpriu a distância que ele deveria cumprir. Então, o juiz prontamente decretou, e ele, hoje, foi apresentado aqui à delegacia, ele foi capturado, foi preso, e já prestou os interrogatórios nos dois inquéritos, e deve aguardar preso preventivamente até o desenrolar final desses dois inquéritos. Agora, doutor, como essa situação, existem outras? O senhor, como titular hoje também da DDM, tem conhecimento. Pessoas que se separam, na sua maior parte, o homem não aceita o fim do relacionamento, começa, então, a ir para o ataque, com ameaças, enfim, contra a sua ex-companheira, que continua resistente, não querendo a reconciliação, e vem aqui na delegacia, registra o boletim de ocorrência, outro boletim, pede a medida protetiva, a justiça entrega, cede aí a medida protetiva, mesmo assim, ele continua ameaçando. Em qualquer caso, ele fala, não dá nada, já deu medida protetiva, vou lá e faço isso. Mas, em qualquer situação desse tipo aqui, a justiça aceita o pedido de prisão por parte da Polícia Civil. Sim, isso é previsto em lei, a própria Lei Maria da Penha prevê que, no caso de não cumprimento das medidas determinadas pelo juiz, pode ser feita a prisão, se não for feita a prisão em flagrante, pode ser representado posteriormente para a decretação da prisão preventiva, para assegurar a integridade, no caso, com mais frequência, da mulher. No dia, inclusive, ele não foi preso em flagrante, porque se evadiu do local, a Polícia Militar tentou, em diligências, tentou localizar o veículo, e ele também não foi possível. Agora, a Polícia, hoje, civil, já de posse dessa prisão decretada, conseguiu prendê-lo. Sim. Se ele tivesse sido localizado no mesmo dia, ele seria autuado em flagrante, com certeza, mas como não foi localizado, nós representamos pela prisão preventiva, o juiz acolheu nossos argumentos, viu que realmente o fato era grave, extremamente grave, havia risco iminente contra a vida, não só da mãe, mas também de uma criança de 5 anos, e, em razão disso, foi decretada a prisão preventiva. Doutor Carlos, para o trabalho da Polícia Civil, um outro assunto que eu gostaria de falar com o senhor nessa oportunidade, a nossa redação, tanto do site, rádio e TV, tem recebido inúmeros pedidos para que a gente abordasse esse assunto. Uma pessoa estaria criando alguns fakes no Facebook, enfim, na rede social, e utilizando agora, além de, digamos, injúria, difamação contra pessoas maiores, também agora contra crianças, utilizando, inclusive, fotos, fotos com legendas que são ofensivas. Eu cheguei aqui na sua sala, inclusive, foi uma surpresa, já tem tudo, toda papelada aqui, boletins de ocorrência que já foram feitos, inclusive tem a pessoa que está fazendo isso. Qual que é a medida que o senhor, como delegado, vai tomar nessa situação junto à Justiça? Bem, caracterizando um crime, quer de ameaça, injúria, difamação, os crimes contra a honra, nós formalizamos o boletim de ocorrência e depois nós elaboramos um procedimento de polícia judiciária que se chama termo circunstanciado, são os chamados crimes de menor potencial ofensivo. Então, esses termos circunstanciados já estão sendo elaborados, as pessoas já estão sendo ouvidas, e depois de totalmente finalizado, formalizado, será encaminhado ao juízo criminal para prosseguimento, caso as partes não transijam, para dar prosseguimento no processo criminal. Agora, nesses casos, pessoas que estão sendo citadas ou aparecem crianças nessas fotos, podem procurar a delegacia? Quanto mais boletim estiver aqui registrado, vai ajudar a polícia, inclusive, no trabalho aqui desse inquérito? Sim, podem registrar, desde que esteja caracterizado um crime, uma ofensa, a honra, uma ofensa verbal ou uma ofensa por escrito, podem procurar a delegacia, que nós registraremos e daremos prosseguimento ao caso, porque são crimes que dependem de representação, se elas são crimes de ação privada ou ação pública condicionada à representação. Nesses dois casos, dependem da manifestação de vontade das vítimas. Caso haja essa manifestação de vontade, aí nós daremos seguimento. O puro e simples fato de vir aqui registrar o boletim, se não der prosseguimento, então, fica arquivado? Fica somente arquivado, mas nós já damos a orientação para a pessoa, já de imediato, que ela tem as duas opções, ou ela mantém somente o registro, ou ela pode dar prosseguimento. Mas, nesses casos que já estão registrados, nós estamos já fazendo os termos circunstanciados. Parabéns aqui ao doutor Carlos, aos demais policiais. A gente percebe que o efetivo de Bitinga, como em todo lugar hoje, é bastante pequeno, mas o trabalho é muito, mesmo assim a polícia tem feito o seu trabalho, se desdobrando aqui ao máximo para conseguir atender aqueles casos mais urgentes, né doutor? É, nós estamos nos desdobrando e conseguindo bons resultados aí, com o apoio sempre de todos os policiais civis, tanto daqui como da Delegacia da Mulher. Recentemente fizemos uma boa operação policial com os policiais civis de toda a região de Araraquara, a nossa seccional de Araraquara, e dando também seguimento a um bom trabalho que a polícia militar também vem fazendo na cidade, o trabalho de patrulhamento, o trabalho de polícia preventiva, que, consequentemente, acaba gerando os procedimentos aqui na Delegacia. Então, são as duas polícias trabalhando, eu quero deixar de público também o elogio à polícia militar, que tem feito sempre um bom trabalho também. Obrigado, doutor. Doutor Carlos, falando com a gente sobre a prisão, então, do Tiago Aparecido Trale, 30 anos, trabalhador rural. Ele, na última sexta-feira, por volta de 4h30, jogou o carro contra a sua ex-mulher, atingiu a ex-mulher e atingiu também a criança, filho dela apenas, não é filha dele, de 5 anos, gravemente ferida, ficou a garota, que ainda continua sendo atendida. Isso foram duas prisões por parte da Polícia Civil. Tivemos também a prisão do Renatinho, que é investigado como um dos suspeitos de ter cometido o latrocínio à morte do seu Américo de Virgílio, na noite do dia 16, conforme já nos adiantou também o investigador Marcos Roberto Vasconcelos. É a Polícia Civil, de olho na criminalidade, e nós estamos também trazendo a informação para você, através dos nossos canais de comunicação.